Quase, quase... já está. Obrigado. Lindo, menino. As doenças nas gengivas afetam 4 em cada 5 cães com mais de 3 anos. O uso diário de Pedigree Dentastix ajuda a reduzir até 80% a placa bacteriana e o tártaro. Para evitar que o seu cão tenha doenças nas gengivas, faça um exame oral anualmente no seu veterinário e dê-lhe um Dentastix por dia para uma fácil e correta higiene oral.